Jornal Cidade Fondo Neste Em uma residência Onde seria cumprido O mandado de busca e apreensão Um casal detido Próximo de um telhado Os policiais se vê Apreenderam Seis porções de maconha A erva verde A erva maldita Também um saco com microtubos Vazios, vários E também cartelas Com adesivos Identificando o tipo de droga No total Foram 65 porções de crack E 115 porções De maconha que foram Apreendidas Daqui a pouco mais ocorrências De tráfico de drogas Roubo Contra estabelecimento comercial Aconteceu ontem Às 4h45 da tarde 15h45 da tarde Na rua José Felício Castelano Próximo do acesso ao bairro Do São Miguel Região leste Aqui de Rio Claro Próximo Ao distrito industrial De Rio Claro A vítima foi a caixa De uma padaria No estabelecimento comercial Ela está em 31 anos E ela foi surpreendida Por um ladrão O assaltante Apontou a arma de fogo O rapaz alto Branco e magro E anunciou o assalto Ele roubou 600 reais Dinheiro um pouco mais Do que isso E ele estava Conduzindo Ele chegou no local Com uma motocicleta Honda CG 160 Titã azul Só que ele fugiu A pé Porque Ele percebeu Que alguém Tinha acionado A guarda civil municipal No 1513 E ele abandonou A motocicleta Do local A moto foi apreendida Pelos guardantes Essa motocicleta E um ladrão Solitário Fugiu A pé Do local Teve um acidente Um choque Na avenida Apia Com a rua Três Bairro Jardim Paulista 1 Que fica no início Da região Sul Aquele Claro Próximo Do acostamento Na SP310 Rodovinha Washington Lua Ontem 5 e 15 Da tarde O investigado O averiguado É um rapaz De 26 anos A guarda Civil municipal Atendeu São corretos Ele estava Conduzindo um veículo E teria colidido Contra um poste De iluminação O rapaz Estava Conduzindo um carro Um MC Pajero Tacar Cor branca E ele estaria Com os finais De embriaguez A ocorrência Foi apresentada Na delegacia Do plantão Policial Permanente Na polícia Civil Hoje com o delegado De plantão O doutor Carlos Alberto Seu filho Sempre muito Simpático Com a imprensa Local E na região E também Trabalharam O Escrivão de polícia O Saulo Saulinho É o galã Da polícia Civil E também O Fernandinho Que é O Investigador De polícia O agente Policial Ato Ato Impracional Tráfico De drogas Resistência Artigo 1 É Trânsito Além do Código Penal O fato Aconteceu Em Peúna Próximo Aqui de Rio Claro Na região Rio Claro Da Rua 4 Na região Central Ontem Às 18h 55 minutos A vítima Foi um policial Militar De Peúna Que estava Trabalhando E ele estava Conduzindo a viatura Junto com o seu colega E a viatura Foi atingida Por uma pedra O acusado É um menor De 17 anos Que mora lá em Peúna Estava atingindo o suspeito Junto com um indivíduo Esse segundo indivíduo Conseguiu fugir Mas o menor Ele foi detido Apreendido Pela Polícia Militar Ele investiu Contra o policial Militar E jogou uma pedra Na viatura Ele foi Apreendido Detido Ele chegou a destruir O seu celular E com ele Os policiais militares Apreenderam Quatro microtubos De cocaína A pressão De maquininha Caçaneca Esse tipo de jogo eletrônico É proibido Por lei no comércio Mais no Jardim Brasília Também região sul Aqui no Rio Claro Ontem 7h55 da noite A parte arrolada Na ocorrência É um comerciante De 59 anos Nessa ocorrência A guarda civil municipal Tinha algumas informações E aprendeu Um loteiro De máquina Caça-Níquel A máquina Estava ali No local Dois fatos Nesse estabelecimento Comercial Nesse bar Após uma denúncia Uma provável denúncia Averiguação De tráfico De drogas O de Dota Cente Ou a Sete Vila Verde Que é um bairro do lado Do distrito industrial De Rio Claro Pra quem não sabe Oito e quarenta e cinco Da noite Ontem Dois investigados Dois averiguados Pela Polícia Militar Um rapaz De 19 anos Outro de 23 No local Dois fatos A Polícia Militar Aprendeu 20 reais De dinheiro De pinga E também Oito microtubos De cocaína E sete porções De maconha A Polícia Militar Trabalhou na ocorrência Agora sim Um caso De flagrante De tráfico De drogas O AM10 Bairro Cervantão Região Norte De Rio Claro Hoje no comecinho Da madrugada Meia-noite O indiciado É um rapaz Desempregado De 54 anos Ele reside Num bairro Bem próximo Praticamente Região Central E com ele A Polícia Militar Aprendeu Quarenta e cinco Pedras de craque Ele estava saindo E atentos Suspeitos De uma residência Abandonada Lá no bairro Do Cervezão E os seus policiais Militares Que foi lá Para comprar droga E o rapaz Que estava conduzindo Um carro Chocou um saquinho Com as drogas Ali próximo Mas a história dele Não colou muito não Foi preso em flagrante Foi para a cadeia Lesão Corporal Culposa Um acidente Estrada dos Costas Com a Avenida 1 Próximo da região Da Sacaraluza Duas e dez Essa madrugada De hoje Transfete Uma mulher De trinta e seis Anos Um rapaz De trinta e três E a condutora Do carro Uma jovem Ainda De vinte e cinco Anos Que estava conduzendo Um Fiat Qualio Fire Por vermelha Placa de Santo Gertrude Ela Ela A condutora Teria tido Descredimentos Gráveos Foi socorrer Pela guarda Serviço Municipal Até uma unidade Médica Isso aconteceu Aqui em Rio Claro Ali na estrada Dos Costas Próximo ali Da região Que dá acesso A Chacaraluza E a guarda Serviço Municipal Foi acionada No local Porque o veículo O Fiat Palio Fire Estava ali Do lado Da cabeceira De uma ponte Do lado Do quarto De reio Onde teria Ocorrido Uma colesão Um detalhe Ah Eu quero Passar Esse detalhe As duas Mulheres Estavam com Sinais De embriaguez E Confessaram Relataram Aos guardas Serviço Municipal Que teriam Ingerido Bebida alcoólica Whisky Com Água A ocorrência Apresentada Aqui No plantão Provencial Jornal Está em tudo Porque a informação Está em todo lugar Jornal Está em tudo Grupo JC